E aí galera, e hoje foi dia da calcinha preta, tá na TV Bandeirantes Rio, hein galera? Lembrando que amanhã tem um show da calcinha preta Rio de Janeiro, cobertura total do canal Kleber Velho, beleza galera? Então se inscreva no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, sempre que tiver um vídeo novo você é notificado, beleza? Vamos conferir calcinha preta na TV Bandeirantes Rio, simbora pro vídeo, fui! Vamos, simbora! Conhece tua estrutura, sabe o que está... Vamos. Música Agora levante a mãozinha Você me casa e canta com a gente Corre, vira a obrigação Eu vou fazer você sofrer Só pra deixar você ruim Eu vou fazer você chorar se humilhar Ficar fora da casa Cadê eu mal você sofrer Só pra deixar você ruim Eu vou fazer você chorar se humilhar Ficar fora da casa Cadê eu mal você sofrer Traz em razão Porque eu sou Paulinha Paulinha Traz em razão Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo, amor Te amo, amor Te amo, amor Mas não estou de mim Não sei de amor Me fere e me arriscar de amor Me foge Não me alimenta Não sei de amor Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me arriscar de amor Me foge Não me alimenta Não sei de mim Já me conquistou Agora estou sofrendo É muito difícil Eu não sei de mim Meagre